Free Fire, fogaréu gratuito. O game que dominou o mercado brasileiro nos últimos meses e continua 2020 ainda com força, sendo o Battle Royale que parece que os brasileiros mais jogam, mais acompanham. Apesar do jogo não ser um sucesso na gringa, não ser um sucesso mundialmente, no Brasil Free Fire ainda assim é muito gigante. Agora, seja ele conhecido pela sua popularidade, seja ele conhecido por outros motivos, parece que agora o Free Fire também está voltando a ser conhecido por suas cópias, não é mesmo? Porque o game que já foi processado por PUBG, sim, PlayerUnknown's Battlegrounds, por ser uma cópia de celular, agora também está sofrendo críticas, não só por ser um game que copiou PUBG, mas porque ele está copiando também suas campanhas de marketing, lançando um videoclip que é basicamente uma, se não for uma cópia, é uma mega inspiração do material original de League of Legends. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central, e agora eu acho que a gente vai passar pra vocês esse caso bizarro, que o Free Fire está copiando League of Legends na cara dura. Desculpa, White, eu não consigo ver isso, não ver uma semelhança absurda, cara, não consigo. Tá, mas o Free Fire é da Tencent, e o League of Legends também é da Tencent, então se é da mesma empresa, não importa, não é cópia, a própria empresa não pode copiar a própria empresa, né? Não, mas assim galera, a gente vai analisar aqui umas imagens dos clips, né? E vocês vão ver que tem muitas semelhanças, é no mínimo duvidoso aonde eles foram procurar suas inspirações, tá ligado? É isso. É no mínimo, no mínimo mesmo, e vocês vão entender o porquê. Olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade no canal, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outras sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E o que aconteceu, galera, foi que no último dia 21 de janeiro, o Free Fire Brasil postou no seu canal do YouTube o vídeo Trap, I'm on Fire. Este que seria um vídeo, um clipe, mostrando uma banda virtual, uma banda digital de Free Fire, com um set de skins. Cada skin seria um cantor, e no clipe a gente vê eles cantando, dançando, e fazendo o trabalho de uma verdadeira banda digital. Assim como a gente vê, por exemplo, Gorillaz no cenário do Rock and Roll. De qualquer maneira, o grande motivo da gente estar falando sobre esse assunto é que, em 2018, no dia 3 de novembro, a Rito Gomes lançou uma nova campanha para o League of Legends, a campanha do KDA Popstars. Em 2018, eles lançaram este videoclipe com alguns dos personagens principais de League of Legends, com skins, em que elas seriam astros do pop, em que as cantoras seriam cantoras de K-pop, cantoras de rap, que estariam se juntando pra formar um grupo musical. Aqui no clipe você vai conferir alguns momentos principais do vídeo, e você já vai ter uma ideia de como que funcionava a KDA em 2018, hein? Dois anos atrás, hein? Música E depois do lançamento de KDA, galera, o que aconteceu foi que a KDA explodiu. O League of Legends ficou perplexo, a galera da Rito ficou louca, porque o clipe explodiu. Seja pela sua qualidade, seja pela música, seja pelo fato de que era League of Legends. Esse vídeo explodiu, hoje ele tem mais de 303 milhões de visualizações, e na época ele estava muito em alta. A galera que jogava LOL estava conhecendo K-pop e outras músicas, a galera do K-pop entrou e acabou conhecendo LOL, então foi uma coisa muito benéfica. E não preciso nem dizer que a Rito Gomes ganhou muito dinheiro com esses set de skins da KDA. Não só com set de skins, mas também com marketing, com venda de camisetas, remixes e outras coisas que eles ganham com essas cantonhas de marketing, né? E após o grande sucesso de KDA lá em 2018, é claro que a Rito Gomes quis repetir a dose, e no último ano de 2019, eles lançaram no final do Mundial de League of Legends, o novo clipe deles da nova banda True Damage, uma música chamada Giants. Então, novamente, eles pegaram diversas cantoras de K-pop, cantores de rapper, diversos cantores em geral, e juntaram eles pra pegar personagens de League of Legends, colocar roupas, né? Colocar um set de skins neles, em que eles parecem cantores, e criaram um novo grupo musical digital, que é o True Damage. Dessa vez, a gente tem um rapper e também um DJ, então a gente vê que a Rito queria fazer a mesma coisa que eles fizeram com o KDA, só que agora almejando um público um pouco diferente. Novamente, deu muito bom, e agora você confere alguns momentos principais do True Damage Giants. Tchau, 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 tchau. E, pois bem, galera, dito que isso tudo aconteceu nos últimos dois anos, é de se esperar que mais cedo ou mais tarde, alguma outra empresa no mundo dos games ia querer também entrar nesse mercado, né? Pegar essa ideia de pegar personagens do seu jogo e criar uma banda, né? Música é uma coisa que mexe muito com os seres humanos. A gente é facilmente motivado a cantar, a dançar, é uma coisa que gruda na nossa cabeça, e no caso dos videogames pode vender skin, pode realizar microtransações. Então é claro que alguém em algum lugar ia querer fazer isso também. E no caso foi o Free Fire. O Free Fire lançou esse novo clipe, né? O Trap I'm On Fire, que seria justamente dessa banda Trap juntando alguns rappers. Agora a questão é que o problema aqui, galera, não é a ideia. Não, uma ideia não tem dono, uma ideia pode ser livre. Você pode querer um pedaço, né, dessa torta que tá dando certo, que é de criar uma banda digital. Mas o problema é que é tão escrachadamente copiado o clipe em si, o estilo artístico, as batidas, as roupas, os ângulos de câmera dos personagens, que na boa não tem como não olhar pra esse clipe, e não virar e falar que é uma cópia do que aconteceu no League of Legends, senão ele é altamente inspirado. E é justamente por causa disso que a galera está nas redes sociais falando dessa cópia de LoL. Então o que acontece? A gente vai começar a mostrar pra vocês cena por cena desse clipe do Free Fire, e a gente também vai deixar aqui na tela uma comparação com o clipe original, né, os clipes originais do League of Legends. Então olha só, a gente começa o clipe com a música mostrando os personagens principais, os protagonistas, né, da banda Trap, da esquadrão Trap. Engraçado que o League of Legends fez exatamente a mesma coisa dois anos atrás, com o KDA, mostrando sempre os personagens principais no começo. Aí a gente tem aqui a cantora, e olha só, vamos pausar só pra analisar esta personagem. Esta personagem, ela é uma mulher rica, ela tá numa mansão cheia de ouro, cheia de luxo, né, com uma roupa apertada, tá com um top, tá com um colete por cima desse top, e ela tá o quê? Utilizando diversos apetrechos dourados, um óculos dourado, tá com o cabelo preso. E aí, meu caro White, você olha pra Kiana, o personagem Kiana do League of Legends, que apareceu no clipe do Giants ano passado, e eu pergunto pra você, há ou não há uma semelhança muito forte no visual do personagem? Não vou nem falar do clipe, vou falar só do visual. Vai me falar que não tá idêntico, não tá pelo menos altamente copiando o do LoL. Cara, ó, vamos lá. Primeira coisa, o cabelo. O cabelo tá idêntico. A diferença é as tranças que ela tem ali, né? Ela tá com basicamente o dread, né? E no... do LoL, não. Mas ela tá com o top. Ela tá... olha o casaco, velho. Caindo do ombro. Casaco idêntico. E até a parte da manga, você vê que ela é mais estufada. Então, tipo... É parecido. E aí você pega e me diz assim, ela tá usando o quê, né? Os colares são de ouro, né? Tem pulseira de ouro. E aí, no LoL também. E aí você me fala, não é parecido? É parecido. O design do personagem é parecido. Tá, então só de visual, esse personagem do Free Fire já tá parecido com o do LoL. Aí a gente prossegue aqui com a música. Olha só, a movimentação do personagem, o jeito que ela anda, o jeito que ela se comporta, já é parecido. Não, claro que é bem diferente, né? Porque o do LoL tá melhor a questão de animação, né? Não falar real. É uma coisa que a gente também vai... Vamos deixar bem claro, né? Pra vocês ficarem mentalmente preparados. A qualidade de animação no Free Fire me lembra, sei lá, The Sims 2, velho. Não tá meio feio as animações e a maneira que eles se movimentam em geral? É, então. Tá meio esquisito, né? É que assim, né? Eu não sei se eles fizeram isso em Índia. Acho que não foi em Índia, né? Não foi no jogo. Acho que não, hein? Eu acho que eles contrataram alguém pra fazer uma animação. E no caso, a animação não ficou tão boa assim. Vamos falar a realidade, né? É que a gente tem uma coisa pra comparar, né? Se eu visse só a do Free Fire e não tivesse a do LoL, eu ia falar, tá, ok, eles fizeram aqui uma animação. Mas você vê a do LoL, o estilo de arte tá muito bem mais feito. Aí o que acontece, a gente aqui é apresentado também a essa nova personagem que é ela que é pra ser tipo uma bad girl, uma garota má, né? Mas vamos deixar ela de lado, ó. Passando aqui, a gente começa uma sessão mais de rap. Então a gente tem este cidadão aqui. E olha só, ele... De novo, mano. Vamos só analisar o visual do cidadão com o do League of Legends. No League of Legends, a gente tem o Echo e agora a gente tem o do Free Fire. White, vai me falar que não tem aqui pelo menos uma semelhança muito forte, White. Tá com o dread. Você tem ali o personagem fazendo as mesmas movimentações. É, mas é rap, né? Todo rapper faz essa movimentação com os braços. E a roupa tá diferente, mas... Mas tem um outro personagem depois que vai aparecer que as roupas mais se comparam. Então assim, mano... O que falar, tá ligado? De um rapper e um, e um rapper no outro. Eu acho que nessa parte o interessante é a gente falar da música, né? Porque você pega o estilo musical, você pega o estilo ali de como foi composto o clipe e não só o visual, e tudo combina, né? É isso. Exato. Eu fico realmente impressionado com a questão do dread, com a questão das tatuagens, a maneira que eles se comportam, a maneira que eles falam com a câmera. Mano, é muito parecido. Exato. Aí depois a gente passa pro brasileiro, né? A gente tem um brasileiro também no grupo. Eles pegaram o casaco do E.K. e botaram no brasileiro. É o que eu ia falar, mano. O brasileiro parece ser o mais original, entre aspas, visualmente falando. Eu não consigo olhar pra esse brasileiro e falar, ah, esse cara é uma cópia de alguma coisa do LoL. É, até porque no do LoL não tem nenhum brasileiro. E o Free Fire, como a gente disse, é muito forte no Brasil e não é muito forte fora do Brasil. Então eles botaram partes em BR, né? Funk, basicamente. E aí foi o personagem que eles conseguiram, tipo, fazer totalmente diferente, né? Totalmente não, né? Porque o casaco, pelo amor de Deus. E também a parte onde ele tá ali, mostrando, ostentando ali, tá ligado? Totalmente igual o que rola no outro também, né? Do LoL. Do League of Legends. Porque no League of Legends também tem muita ostentação, principalmente na parte da Kiana, da menina rica. Sempre é dinheiro, sempre é ouro, sempre tem alguma coisa ostentando, né? Mas olha só, o que eu não aguento, a parte que é de cagar pra dentro pra mim, que eu realmente não consigo aceitar, é esta parte próxima aqui ao final do Brasileiro, que é essa animação. Olha só, esta animação. A gente vê os personagens do Free Fire parados em uma posição, a câmera vindo pra frente, um monte de neon colorido e o fundo preto. Olha só o final do videoclipe da KDA. Exatamente a mesma proposta. A câmera vem trazendo, mostrando os personagens. Fundo escuro, um monte de luz. E finaliza com aquele símbolo. No caso do Free Fire foi o símbolo da caveira e no do LoL acho que vai ser um carro, né? No do LoL a gente tem elas aparecendo com no final o símbolo da própria KDA. Então assim, a gente vê uma semelhança, que não é só semelhança, é uma cópia idêntica de cenas por completo, entendeu? A cena inteira é obviamente copiada do League of Legends, só fizeram diferente, tentaram fazer diferente no design, mas mesmo assim ficou parecido, né? Ficou muito parecido. Depois a gente continua, né, algumas cenas mostrando eles, né, ostentando armas, ostentando dinheiro, né, porque é o padrão ostentação, e a gente chega aqui na parte da... Olha essa cena! Olha essa cena! Essa cena dos quatro aí tem uma idêntica no outro clipe. Mano, a cena do KDA, olha só, idêntica, a mesma posicionamento. Lembrando... O fundo é com iluminação. Olha a iluminação do fundo, tá igual. No mesmo lugar. Mano, lembrando, o do Loh é de dois anos atrás, velho. Não vai me falar que a KDA não lançou no mesmo momento. Não, não, não. Isso aqui é de dois anos atrás. Vamos falar a real, Léo. Não tem problema você pegar a ideia e fazer um clipe parecido, porque, mano, deu muito certo você fazer uma música. Claro que vai dar certo você fazer uma banda e colocar no site, no YouTube oficial do Free Fire. Isso aqui provavelmente vai explodir no Brasil. E talvez exploda também em outros países. Vocês vão vender um monte de skin, provavelmente, como aconteceu com o Loh, e tá tudo certo, velho. O problema é que... Tem que ser uma cópia descrachada assim, velho? Tem que ser tão igual, velho? Mano, a gente zoa a empresa chinesa que gosta de copiar e tal, mas, mano, parece que eles gostam, tá ligado? Eles têm tesão! Sei lá, velho. Eu não sei, é fetiche, velho. Cadê a originalidade? Tipo, beleza, você quer fazer uma banda? Faz, eu não tô cagando. Pode fazer, mas... Mano, precisa ser tão idêntico, velho. Vocês não têm vergonha? Vocês não têm vontade de fazer uma coisa original nova, não? É tipo os jogos chineses aí que a galera copia, né, velho? O jogo de celular. Teve a cópia do Days Gone, teve a cópia do... Não era do Zelda. Era do Overwatch. Mano, teve um monte de cópia aí e os caras fazem na cara dura, velho. É complicado, velho. É vergonhoso, velho. É vergonhoso. A palavra é cringe, né? A gente passa... Tem essa parte aqui que a Mina Bad Girl tá aqui cantando e dançando. Eu acho engraçado porque a gente pega o clipe original da KDA e olha só, mano, a parte que mais me chama a atenção é quando ela começa a cantar e ela começa a utilizar uma máscara. Aqui, ó. Ela tá sentada em cima do carro e ela tá utilizando uma máscara. E, ó, quando ela fala, a máscara se mexe. Igual o do... Ó, idêntico ao do League of Legends. Porque no League of Legends a Akali também cantava e ela não cantava você ver na boca dela. Você via a máscara dela se movimentando. Assim, é idêntico, velho. É idêntico. Sem falar que se você não só focar na máscara dela, só do cenário, velho. A gente vê de novo um carro sendo um objetivo central, um monte de fumaça, que era o que acontecia também no League of Legends. Um carro cheio de fumaça, entendeu? Eles ostentando. Você não tem nem como falar que é original, velho. Eu acho que eles tentaram fazer diferente, só que eles pegaram tantos elementos que ficou muito na cara, tá ligado? Eles tentaram. Pelo menos eles tentaram, mas não conseguiram. Olha, é complicado porque... De novo, o problema não é a ideia, galera. O problema é a cópia na cara dura. Parece que o rapaz brasileiro é o que mais se destaca por ser único. Por realmente ser único. Por ter até movimentos únicos, cenários únicos. Mas quando ele tá em foco, fica claro que a animação é muito feia. Olha esse cara cantando. Olha os ângulos de câmera. Olha o jeito que eles movimentam. Mano, parece The Sims. Eu juro por Deus. Se alguém me falasse que isso daqui é um videoclipe feito no The Sims 3, no The Sims 4, eu não ia ficar perplexo. A qualidade de imagem deles, a animação do Free Fire deixou muito a desejar. Olha o fogo ali, White. Olha o fogo do barril. Meu Deus, velho. É que assim, né, cara? Eu não me surpreendo mais com essas empresas chinesas. Essa é a questão. Eu não me surpreendo mais. É, cara, a gente vai chegando no final, aí eles fazem a posezinha mostrando, né, a squad deles. E, cara, a gente chega no final pensando, é isso, Brasil? É isso? Chegamos ao ponto em que a gente precisa copiar tudo da gringa? De novo, eu só fico triste pela falta de originalidade, sabe? A gente teve agora há pouco o Mundial de Free Fire aqui no Rio de Janeiro. e, cara, eu fui assistir, foi um evento tão legal. A gente teve o clipe do Alok, você viu a música do Alok? Foi super legal, cara. Foi uma apresentação super show, entendeu? E foi tudo único. Dava pra ver que era só do Free Fire, aquilo lá era um evento do Free Fire. Aí eu vejo isso aqui, isso aqui não é um evento do Free Fire. Isso daqui é o KBA de Chernobyl. Isso daqui é o True Damage da Deep Web. Isso daqui é uma cópia de League of Legends, entendeu? Então, assim, é triste ver que o brasileiro tá vendo isso. Mas a galera gostou, né? A comunidade Free Fire gostou e tá batendo pau. É que não é ruim, velho. É raro, tá ligado? É que a música não é ruim, tá ligado? É tipo, mano, é uma música de um jogo que você gosta. Não tem como a pessoa que joga dizer ah, eu não gostei, tá ligado? Ela vai dizer que gostou, velho. Então, mas não deixa de ser uma inspiração, no mínimo, na boa. Quem falar que isso aqui não é uma inspiração, velho, é porque tá tentando passar pano. Tá passando uma faxina inteira. Se você gostou do negócio, tudo bem. Eu também não vou dizer que o clipe é uma bosta completa, tá ligado? Bom, os caras fizeram um trabalho aqui, eles tentaram, tá ligado? Mas dizer que não é uma inspiração, que não tem coisas parecidas aqui, aí, mano, aí já tá passando pano. Então, olha só, galera, agora que vocês estão sentindo a história por trás destes dois clips, agora que vocês viram essa comparação, cada uma das cenas do novo clipe do Free Fire, eu pergunto pra vocês, vocês acham que o Free Fire copiou League of Legends? Vocês acham que o Free Fire se inspirou em League of Legends? Vocês acham que as pessoas nas redes sociais falando, né, dessa cópia é válido? Deixa a sua opinião nos comentários, eu quero saber o que vocês pensam depois de ter visto toda esta comparação, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no seu menu de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui do canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lionel e o White, muito obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!